Seguinte, galera, hoje nós vamos falar a respeito do pobre de direita. E por que nós vamos falar a respeito do pobre de direita? Porque eu estava assistindo um seriado chamado The Purge. Acho que é assim que se fala, The Purge. Uma noite de crime, tá? Uma série de filmes que fala a respeito de uma noite em que todos os crimes, qualquer tipo de crime, pode ser feito nos Estados Unidos. E eu estava assistindo esse seriado, que é derivado dessa série de filmes que segue a mesma temática. Pra quem não entendeu, pra quem nunca assistiu, nos Estados Unidos, num futuro distópico, não é nem um futuro muito longe, não, entendeu? Tipo, um presente futuro. Uma lei foi passada por pessoas chamadas Novos Pais Fundadores, que diz que o ser humano é violento por natureza, então ele precisa extravasar essa violência. Então o que acontece? O que eles fizeram? Eles liberaram uma noite para o ser humano ser o que ele é. Ele pode fazer qualquer tipo de crime, até mesmo homicídio. Ele pode matar uma pessoa de forma até cruel, que essa pessoa não vai ser punida. E o que aconteceu? Realmente houve uma baixa criminalidade, os índices socioeconômicos dos Estados Unidos melhoraram, porém, quando você vai analisar nos filmes, mostra que muitos pobres, negros e mulheres são executados, simplesmente por serem pobres, negros e mulheres. Então existe uma caça às minorias nessa noite de crimes. Bom, beleza, isso aí é um resumão. Eu recomendo que vocês assistam tanto a série de filmes quanto o seriado. É bem legal. Dá a mostra todo esse conflito social que existe nos Estados Unidos. É bem divertido, beleza? Mas, voltando à série, especificamente, tem um personagem que eu vou chamá-lo de pobre de direita, que é um cara ferrado. Ele se esforçava na empresa que ele trabalhava, dava um duro danado, quando aí, de repente, a empresa é vendida, no outro dia ele chega, a porta da empresa está fechada, ele não tem direito a nada, não tem direito a fé, como eu falo assim, né, aviso prévio, eles não têm direito a seguro-desemprego, não tem nada. Eles simplesmente são chutados, pau no seu luló, se ferrou. Pra quem tá gostando aí da reforma, da contra-reforma que vai vir, trabalhista, é bom assistir esse filme, tá? Mostra uma cena muito parecida com o que pode acontecer no Brasil. Bom, então o cara se ferra, depois ele abre uma microempresa, ele consegue até ter uma prosperidade, e mais uma vez ele é ferrado num contrato, que isso você vai achar só lá no final, tá? Então, desculpa, vai ter muito spoiler aqui nesse vídeo aqui, tá? Se você quer assistir a série e você se importa com spoiler, vai lá, assiste a série, depois você vem aqui e assiste esse filme de novo. Beleza? Porém, né, nesse mundo distópico, ele tem uma noite em que ele pode se vingar de todo mundo que tá ferrando ele. E é isso que é o interessante no pensamento do pobre de direita. Por que que eu associei essa pessoa ao pobre de direita? Porque quando você vai analisar no que tá ferrando ele, não é exatamente as pessoas que ele quer punir, e sim o sistema. Por exemplo, a dona lá, a gerente, não explica direito que ela é da fábrica, quando ela vende a fábrica, ela não vendeu porque ela quis vender a fábrica, ela vendeu porque ela foi obrigada a vender a fábrica. Pelo jeito, ela é uma gerente, ela não era a dona da fábrica. Simplesmente os donos da fábrica resolveram vender a fábrica e dane-se os funcionários. Porém, quem ele vai punir? Ele vai punir a gerente da fábrica. O contrato que ele se ferrou também. Quando você vai analisar, o cara que ferrou ele, só conseguiu ferrar ele por uma brecha na lei. Porque a lei permitia aquilo. É aquela velha ditada aí que os minions adoram dizer, né? Pode ser imoral, mas é legal. No mundo dele, o que o cara lá que ferrou ele fez, era completamente legal. Tanto que o cara afirma, olha, eu te paguei tudo o que eu te devia. É legal. O cara fala isso toda hora. Ele aparece o Bolsonaro falando. É legal, é legal, é legal. Pronto. Entendeu? Legal de legalidade. Beleza? E ele vai atrás dessa pessoa mais uma vez. É óbvio que ele poderia ir atrás, sim. Mas não é aquela pessoa que está ferrando ele. E sim o sistema que está ferrando ele. Mais uma vez. Ele vai atrás também de uma enfermeira que negou atendimento ao pai dele. Pelo menos é o que eu entendi, que é um senhor doente que tem lá. A enfermeira diz que é pai dele, na tradução. Não sei se no inglês está diferente. Porém, mais uma vez. A enfermeira afirma várias vezes. Não é minha culpa. Era o sistema. Eu não poderia atendê-lo. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, você precisa de um plano de saúde. Você não tem o SUS lá. E a enfermeira não podia dar atendimento ao pai dele porque o pai dele não tinha plano de saúde. E mais uma vez. Ele foi atrás da enfermeira. Sendo que é o sistema que está ferrando ele. E teve lá um caso de uma mexicana lá que não fechou a porta para ele, mas não abriu a porta para ele. Ah não, desculpa. Também tem outra. Tem uma mulher negra que ele sai com ela, ele encontra ela no aplicativo de relacionamento, tipo um Tinder da vida, não sei. E essa mulher dispensa ele. E ele culpa essa mulher por ter dispensado ele. Só que ele ignora o fato dele ter sido racista, dele ter sido um babaca, dele ter sido machista. Ele ficou puto porque ela pagou a conta. Quando ela sai, ela é uma mulher negra bem sucedida. E quando ela sai, ela paga a conta dos dois. E ele ficou puto com isso. Mais uma vez, ele está culpando uma mulher negra que conseguiu subir na vida porque ele é machista e racista. mas ele coloca a culpa nos outros de erros sistêmicos dele, até pelo menos da sociedade que o cerca, porque a sociedade estadunidense, ela é racista, ela é machista, assim como a nossa, em graus diferentes, mas a nossa também é racista, machista, homofóbica também, não tem nenhum gay nesse seriado, infelizmente, mas poderia ter, ia ser bem legal, se tivesse, para mostrar toda essa violência contra as minorias que acontecem, se você liberasse, por exemplo, uma noite de crimes, na real, isso iria acontecer, você consegue assistir esse seriado imaginando que isso é completamente possível, tá ligado? Não é algo absurdo como você assistir, sei lá, o Interstellar, ou Star Wars, qualquer outro filme de ficção. Ele é um filme de ficção, um seriado, no caso, de ficção, porém é completamente perfeito. Você imagina, pô, se liberassem essa lei, tipo, uma noite que você pode cometer qualquer tipo de crime, aquilo que acontece no seriado e no filme, é completamente possível. E você ia ver muitos pobres de direita, assim como esse cara, que ele iria sair punindo as pessoas, em vez de tentar mudar o sistema, porque quem tá ferrando ele de verdade, é o sistema. Beleza? E aí pra você falar assim, ah, mas você não falou da esquerda, porque a esquerda também culpa. Sim, é inegável que tem certos setores da esquerda que também culpa os indivíduos. Quem não vai se lembrar daquela militante negra que entrou numa sala de aula lá da Universidade da USP, não lembro qual que foi, e começou a falar que aquelas pessoas brancas deveriam, deviam até a alma pra ela. Isso é uma culpabilização do indivíduo também. Ele tá olhando pra aquelas pessoas que não tem nada a ver com a história, porque ela já tinha sido agredida antes no banheiro, tinha uma mensagem racista no banheiro e ela ficou puta com isso. E aí ela foi destravasar essa raiva dela, porém ela foi destravasar de uma forma errada mais uma vez. Então a esquerda também tem isso, destravasar a raiva nos indivíduos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porém, por que o vídeo se chama pobre de direita? Porque isso é uma... Eu posso generalizar isso na direita, na esquerda eu já... Eu tenho que pegar uns... Entendeu? Eu tenho que fazer um... Como é que fala? É pinçar isso dentro da esquerda pra que eu possa mostrar pra vocês. Já na direita, isso é... É consenso. Como é demonstrado no... No Pugger. No Pugger. Acho que é isso. Pugger. Pugger. Sei lá. Até lá. Uma noite de crimes. Beleza, galera. Valeu. Eu recomendo muito que vocês assistam esse seriado. É muito legal mesmo. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima aí. Fui. Tchau.